O pinguim é louco? Espera aí pinguim, não entra sozinho não cara! Ô pinguim, não entra sozinho não! Onde você está indo seu maluco? Que por aí? Onde você está indo? Você está doido? Ele está dando a volta Ô pinguim Ô pinguim, cadê você? Cadê o pinguim mano? Onde você está? O que você viu? Tá doido? Veio pra cá, eu vi! E é preto! Não, eu vi que é preto, é um negócio que eu nunca vi! Ele saiu de lá e correu pra cá, eu segui e deu a volta da casa! Pô, você é louco? Você vai seguir? Vou seguir, eu meti pau nele! Mas você não sabe o que é? Você já quer bater nos outros? Ou alguma coisa? Você viu o baguim entrando aqui? Não, eu vi você entrando aqui! Ali, aqui né? O pinguim está ficando doido! Lá ele mil vezes! Aí eu vi, eu sei que eu vi! Eu vi! O que que você viu? Um baguim preto! O pessoal correndo com uma puta preta! Você viu um baguim preto? Tá amarrado! Lá, pai! Eu vi, eu vi! Ele veio aqui! Ele foi pra cá! Eu, eu apontei a pontinha! Ele deu a volta na casa! Ele deu a volta na casa! Não, você apontou a pontinha aonde? O que que você tá vendo? O que que você tá vendo? Moleque! Ah, pinguim! Ô, pinguim! Você tá maluco, pinguim? Ele não tem nada aí não, cara! Ô, pinguim, vai cair aí, mano! Você vai cair aí, sai fora! Não tem nada aí não! Eu vi, eu vi! Que garcita, mano! De novo não! Caramba! Ai, desgrava! Nossa! Ai meu rito! Que droga, mano! Ai mano! Que droga! Calma! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Calma! Eu vou acertar! Abre a porta aqui, seu maluco! E agora pra abrir essa porta aqui, ó Cês viu como que dói? Mano, a irmã, eu não sei se é irmã dela Não sei se que que... Não abre, ó, não tem trinco Ei, abre a porta aqui, cara Pinguim, tinha uma ideia Só que aqui tem que ser, mano Você é um cara pequeno Cê consegue abrir pelo lado de fora Pelo jeito eu acho que tem trinco Pelo lado de fora, não tem? Que, cê quer combinar a porta? Não, não tem, cê nem consegue sair daqui, mano E se você consegue pular? Nossa, cê tá com o bumbum tudo sujo Cê quer o quê? A dor de cabeça aqui mesmo Nossa Ô, não, cê, vai no cara Eu tô de pirona ainda Cê acha que cê consegue pular? É que cê é pequeno, mano Eu sou muito grande É, mas é grande pra chegar mais rápido Ah, tá E abre a porta Cê é pequeno, mano, aqui, ó Cê consegue... Cê vira ali, ó Seguro tua mão aqui, ó Segura a lanterna, né? Segura a lanterna, então Segura a lanterna, né, gringo Que eu ajudo ele aqui, ó Com a mão Vamos fazer assim, ó Eu coloco o pau aqui Cê segura nele Vou segurar o pau, não É pra cê não cair É pra cê não cair Não, mano, segura Não, pau não Ué, mas só pra ajudar o cê Que cê não cair, ô B Cê tá levando na maldade Isso aí, ó Consegue segurar aí? De boa? Pera aí Ó, eu vou dar a mão aí, ó Que que cê viu? 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 Um rolo, um roça, pô Que bicha é esse? Essa casa que é só um cara Que que cê Ô, eu tô rindo de tanto medo, véi É verdade agora Que que tá com o cegueiro aí, véi? Não correu Vai ter um bicho aqui em cima Que eu vou pular de cima Um sapatinho, sem barra Tá Cê viu aí mesmo? Eu vi, código 1 Código 1, hein Código 1 Não, não é tão perigoso, não, véi Não é coruja Coruja da branca Que elas vivem nesse Caralho Ah, então é Então é aquelas coruja branca Que vivem nesses tetos aí, ó Vai logo, filho Cê tá me enrolando, cara Puxa, puxa O pau dentro da minha bunda Que que pau? O cara é aqui, caramba Vai cair aí Vai cair doido Pula direito Fui eu Com qual pau? Meu bumbum O cara é aqui, ó Aonde? O pau tá grande Porque tá de longe De lascar sua nojinha A madeira aí, besta Não tô falando nada Não, não pula não Cê vai se machucar Desce aqui Que aqui tem um degrau, ó Cê tem um degrau aqui, ó Cuidado Vai cair Desce tem um degrau Cê consegue pisar no degrau? Cê é doido Lanterna Cadê? 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 Tô Vou no sapatinho Vai logo, filho Tô um susto ali, mano O que que cê viu aqui? Eu vi um ojo de um lixo ali, ó Vem ali no buraco ali, ó Então vai lá, abre a porta pra nós Corre, cara Sacão, hein? Vai esse bagulho atacar eu Facão Facão Ele tá rolando demais, mano Não rolando nada Cuidado, hein? Vai, vai, Vigui Abre a porta lá, hein? Não rola não Vai que tu tá preso aqui, ó Rápido, filho Anda, corre Mano, minha lanterna tá dando bug, cê acredita? Ô, pinguim Ô, pinguim Abre a porta aí, pinguim Você acredita que eu já tô sem bateria? E tá tudo carregado, mano Não tem outra, não? Não, eu tenho, mas tá lá no carro Caramba, e agora? Ô, pinguim Cê tá demorando demais, cara Aconteceu alguma coisa? Cuidado, que você bateu a porta aí Abre aí Ah, mas cê tá vindo o quê? Tá vindo de jegue? Vai, ó, pinguim Abre aí Caraca, cê parou pra cagar? Que que é isso? Tá com dor de cabeça? Hã? Caralho Que que foi? Que que aconteceu com a sua cabeça? Cê bateu a cabeça? Cê bateu a cabeça? Não Então, o que que cê fez? Ô, o que que cê fez, mano? Que foi? Que nojo Que bocadinho aqui, mano? Que aqui? Boca a boca Ai, ai, ai Por se Ai, caramba Duas coisas ao mesmo tempo, não Ai, Jesus Que droga Pega ele aí Pega ele aí, ô gringo Pega o cara aí Vai Pega as lanternas Pega aí Agarra ele Eu vou pegar aqui, ó Ai, ai É pesado Pega ele Levanta você Mano Pera aí Eu vou fazer uma inspiração nele aqui Diferente Ai, não Que droga, mano Tá doendo aqui, ó Ai, pigo É pesado Pera aí Ai, para Chega Vai, vai, vai Vai Que droga, mano Ela não era assim Ele tá agindo Ai, tá doendo a cabeça aqui, ó Ô